a boca cheia bom dia bom dia bom dia mesmo seis e meia da manhã cedo né porque não estamos em a ver hoje estamos aqui em braga e vamos ainda seguir viagem para um lugar bem bacana que vocês vão conhecer hoje arco de valdevez vamos participar de uma um encontro uma cooperativa vocês vão assistir mas antes se inscreve no canal compartilhe o vídeo e deixa aí o teu like acompanha vai ser muito legal chegamos na avenida estamos aqui olhando uvas ali é que a gente já colheu essa parte tudo aqui e a gente coloca aqui ó nos cestos e vai vendo onde onde tem uva e aí que que está a fazer estamos continuando a gente não para tira 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 aqui ó tudo cheio já fez lá tudo cheio é assim acontece está tirando visitando um ceste a gente vai flechando pálininha важно tem um acidente usando a tesourinha, e vamos embora. Aqui passou o trator recolhendo e passando os baldes. O trator passa e depois ele vai recolher eles que estão já todos cheios aqui do outro lado. Os baldes ficam cheios de uva, e o trator vai recolher. E aqui ele está distribuindo já os secos para cá, para a gente... Ei Flávio, Jefferson, Vânia... Aliás, Cíntia Belchior, oi oi todo mundo aqui. Pronto. E aqui o povo, todo mundo aqui vai colher, participar dessa colheita agora. A gente terminou o lanche, o lanche da manhã, e vamos agora para a segunda parte da colheita, e depois ter um almoço, depois continua de novo. Vamos lá! O Jefferson já pegou a uva roxa, está provando. Ali é a plantação da uva roxa. Mas nós vamos continuar com a uva verde. Aqui é a turma caminhando para a segunda parte da colheita. E a gente segue aqui só a plantação de uva. Onde você olha aqui é uva, uva e uva. Música Que bonitinha! Parece que a gente está no meio de uma aldeia. É mesmo. Ó, cheio de oca assim. Gente, eu não sei se é oca não, mas parece. É, com ovo de milho, com ovo de milho. Olha que lugar. Aqui é para espantar os maus olhados, bichos. Tipo uma simpatia. Gente, é para assustar os animais que vêm, né? É, maus olhados. Mal olhar também e os animais que vêm comer. Pois é. Então eles não vêm achando que são bichos maiores que eles. Pode ser. Eu sei que é para isso. A função deles é para espantar. Olha só. E olha esse caminho. É, pronto. Exatamente. A espantada é para isso. É para assustar, para que eles não venham comer. Para não estragar a plantação. Exatamente. Olha que bonita a imagem que fica. Ah, é lindo. Nossa. Só uvinhas, uvinhas, uvinhas. Pronto. Aí quando é recolhida a uva aqui, né? Onde nós estamos, eles levam aqui com o trator. levando aqui as uvas. Davenais. Ali mais. As uvas que nós colhemos. E aqui ainda tem um bocado, ó. Muitas para recolher ainda. Muitas e muitas e muitas. Gente, acabamos o segundo turno da manhã para dar colheita, durar as uvas e viemos almoçar. E aqui tem um lava-pés. Só que tá assim, parece que entra no osso da gente. Tá aqui o Flávio, ó. O pessoal aqui atrás. Aqui de Natal, aqui de Fortaleza. E a turma aqui. Vamos almoçar para depois, de novo, ir para a colheita. Agora a aguinha jarada aqui para lavar o rosto, tá bom. Ai, que bom. Quinta Cerqueiral. Estamos aqui fazendo a colheita do vinho. Da uva, né? Para fazer o vinho. E vocês vão acompanhar aí no vídeo direitinho. Como é que esse vinho aqui é feito, gente. Legal demais. Aqui com o pessoal de Natal. Com o Flávio, com o pedroca. Com a Vânia. E vamos almoçar. É, como é o nome do prato? São muitos. Prato. Um vento de lixo de vinho. Com o prejuízo de abertura? Ó fluff, 그게 qualquer coisa! O que é o pejuízo? e esse aqui é o verde que nós já provamos. Vamos ver aqui os dois agora que o sapo já vai servir aqui para a gente provar. Vixe, pela cor que já... Agora nas uvas roxas, né? E aqui em cima a gente mostra ali as plantações, né? Aqui, ó. Aí a gente sobe aqui. O pessoal se divide aqui, mas tudo numa ordem. Tudo numa ordem. E o Jefferson aqui na colheita. A gente põe os cestos, aí o trator passa e leva para colocar na máquina lá para correr tudo, fazer o vinho e fazer a cachaça. Nós provamos agora no almoço o vinho dessa uva aqui. Tá aí no vídeo também. Ele é forte, viu, gente? Ele é muito encarpado, ele é muito forte e ele é, como se diz, gasoso, frisante. Todos os dois são vinhos frisantes. Muito gostoso. O vinho tinto ele é mais forte um pouco e o branco ele é mais suave. E aí, o que você tá achando ainda? O que você tá achando ainda? E aí, o que você tá achando ainda dessa atividade? É uma experiência única. Você poder estar aqui no sol, deve estar a mais de 30 graus, 30 e todos graus. Então, você vai perceber, né? O calor é grande, mas é bacana você tá comendo. Então, a gente vai passar a tarde também, molhando as uvas roxinhas. Olha esse visual aqui, gente. Você vai dando um vinho aqui, cor dentro da uva. Olha ali, olha que maravilha. E aqui, a gente olha. Vou tirar aqui essa fruta. A gente vai tirar a fruta. Tira a fruta. E volta na cesta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As uvas que nós colhemos, pega, ele tá colhendo um pouquinho aqui, contra a cor, as uvas então que passam ali no morredor, que não é mais no pé, lembra que era no pé, gente, aqui não é no pé, ali, e ela morre, essa uva que não tá pra cá, então ali eles trazem pra cá, mas não é rogado fora, é outra produção, é cachaça. Finalizando o nosso dia, né, são mais ou menos seis horas, dezoito horas, né, e ainda o sol alto, mas graças a Deus terminamos, as costas não ficaram acabadas, gente, porque a gente não tem o hábito, né, de colher frutos, e aqui foi o dia um tempo, né, manhã e tarde a gente vai colher, então foi um dia bem especial, particular, em arco-bolo, arco-bolo, em Valdevez, aqui na quinta, quinta do Cerqueirão, que é onde é feito aqui, né, que nós precisamos mostrar o histórico, então, obrigada aí por nos acompanhar nessa aventura, e... compartilhe o nosso vídeo, gostei, e se inscreve no nosso canal, lá pra o próximo vídeo. E aí, gente, final do dia da colheita das minas, aqui em arco-bolo, 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 arco-bolo. Terminando o nosso dia de colheita das uvas, num dia quente, e... Nós estávamos acompanhando o grupo que ia pra colheita. O que é que aconteceu? A Fânia seguindo aqui na frente, e eu só filmando aqui atrás. A gente se perdeu. O Flávio veio nos resgatar aqui, porque nós estávamos perdidos. O Flávio veio nos resgatar aqui atrás, mas eu não sabia o que aconteceu ali, eu comecei a ganhar aqui atrás, foi isso. Ai!